E aí pessoal, estamos ao vivo, live 41 aqui pelo YouTube, live de hoje, a live, acho que é o tema mais, um dos mais pedidos de vocês aí, que é tosa bebê em Yorkshire, o modelo da aula de hoje é o Odin, aqui pra ajudar a gente com essa aula de hoje, e tem algumas experiências com o Odin pra passar pra vocês, que eu acho que são legais assim, que vocês podem aplicar inclusive no dia a dia do pet shop de vocês, uma delas é, eu não conhecia o Odin, passei a conhecer ele pelo Instagram, mandou mensagem, pedindo algumas dicas de como cuidar, que tava embolado, e aí eu convidei, falei, olha, o que você acha de de repente a gente fazer uma live com ele e tal, não sei o que, aí entra um pouquinho daquela coisa que eu falo muito pra vocês, que não tem problema você tosar cachorro de graças, aquilo ali te trouxer algum benefício, no início de carreira principalmente você poder treinar e depois você continuar treinando, né, então, ah, sou um profissional que tenho 5 anos de profissão, 10 anos de profissão, eu tenho que continuar fazendo cachorro de graça? Talvez sim, se for alguma coisa que você precisa melhorar, é legal, né, porque vai ter um pouquinho menos de cobrança ali, e você se sente até um pouco mais à vontade. E outra experiência legal que rolou com o Odin, é que, como falei, eu não conhecia ele, e aí assim, tava tudo certo pra gente pegar ele pra live de hoje, chegar aqui por volta das 5, fazer banho, fazer desembolo, fazer tosa higiênica e tal, e aí eu pensei, falei, cara, peraí, ele tem 8 meses, a mãe dele tá reclamando um pouquinho de que ele tá com lozinho, não gosta de escovar pata e tal, um cachorro de 8 meses que nunca tosou, vai ser legal a gente fazer direto assim no dia da live? Aí me surgiu a ideia, eu falei, por que não a gente fazer ele no final de semana, de repente na sexta, no sábado, no domingo, e aí rolou, casou a minha agenda com a da mãe do Odin, a agenda do Odin também, que agora tá famoso, e aí, enfim, ela trouxe no sábado, no sábado eu fiz tudo com maior tranquilidade do mundo, tava com um lozinho na pata, desembolei pata no tempo dele, fiz todo um lado, parei um pouco, soltei ele no chão, fiz o outro, então assim, gente, é uma coisa que eu acho, olha que legal, me dando a pata aqui, uma coisa que ele não, um lugar que ele não gostava de mexer, não deixava encostar, e agora me dando patinha. Então assim, a gente tem que lembrar que a gente trabalha com animais, que são os seres vivos, são sencientes, né, eles têm ciência do que, das coisas que estão acontecendo, eles têm sensações, eles sentem também dor, sentem medo, tem o bem-estar, tem o cachorro também estar mal, né, a gente tem que sempre levar isso em conta. Então no caso dele, a gente fez tudo pensando em assim, ter a experiência mais tranquila possível pra ele, tá? Não pensando em primeiro lugar na agenda das pessoas, enfim, vamos marcar ele, vamos fazer antes, vamos fazer antes, vamos preparar. E o que você pode aplicar no seu dia a dia de pet shop? As pessoas têm que parar, isso eu falo por parte dos profissionais, de querer vender serviço de banho em tosa só como um serviço de apagar incêndio, né, tipo resolver BO, resolver problema, pegar cachorro embolado, e a pessoa pega um cachorro que tá embolado, tem sensibilidade nas patas, não tá acostumado com máquina, e aí pega pra assim, ah, vamos fazer tudo no mesmo dia, e aí quer ficar cobrando barato por isso, pra pegar o cachorro, fazer banho, fazer desembolo no mesmo dia, tosa higiênica, corte de unhas, que eu fiz corte de unhas, ah, é assim, ó o turbilhão de coisa, né, primeira vez que o cachorro me viu na vida. E eu falei, ah, vamos tentar fazer antes, a gente fez, deu super certo. Então hoje, quando ele chegou, ele chegou bem animado, brincou comigo, brincou no chão, tá super à vontade assim, né, isso aqui dele, tá com linguinha pra fora, é uma coisa que faz parte, o cachorro, ele tá termorregulando a temperatura dele, acabou de passar por um momento, querendo ou não, de um pouquinho de estresse, com secagem, com escovação das patas, que é uma coisa que ele continua odiando, né, não tem como mudar assim de sábado pra cá, mas ele já tá bem mais calmo, bem mais tranquilo, tá, não vejo ele tentando pular da mesa, não vejo ele com pânico de eu mexer nas patas, ó, isso aqui acho bem, 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 bem legal, né, quando o cachorro tá com língua pra fora assim, se o cachorro de repente tiver com algum desconforto, tiver com muito medo, ele de repente tiver se preparando pra morder, a tendência é que ele não fique com língua pra fora, a tendência é que ele trave boca pra ele se preparar pra uma mordida, tá, então se ele tá assim, ó, tá ótimo, tá, então um sinal legal de vocês avaliarem. Galera, pedi duas coisas, é, uma é, alguém subir minha garrafa de água, por favor, e outra é, depois publicar lá no nosso grupo do Telegram, pro pessoal da Gromer Pro, porque é uma coisa que eles sempre pedem, eu sempre esqueço, que a live começou, por favor. Então, vamos lá, começando aí pela Tosa Bebê do York, vou falar, vou deixar ele solto aqui pra falar algumas coisas pra vocês sobre banho, escovação, sempre, gente, em primeiro lugar é o bem-estar do cachorro, né, a gente trabalha com eles, a gente precisa que eles estejam bem, senão não vai dar certo, né, falando em Tosa Bebê, uma coisa que a gente tem que, que, oh, valeu, uma coisa que a gente tem que, que deixar de lado, assim, e parar de, de trabalhar no banho Tosa, é essa ferramenta aqui, ó, né, o inimigo, eu falo que número um do tosador, que quer priorizar a qualidade da pelagem, quer priorizar a integridade da pelagem, é, e assim, a gente tem que sempre pensar, não só no hoje, mas tem que pensar também na semana que vem, daqui um mês, então, por exemplo, se eu pego esse cachorro hoje, que tá com a pelagem longa, vem com um nó, aí eu penso, né, ah, vou passar desembolador, porque o pelo longo, é, vai esconder buraco, beleza, vai esconder buraco, mas e, daqui, um mês, daqui dois meses, daqui três meses, você fez um monte de buraco nessas patas, e aí você pega esse cachorro e fala, agora eu quero fazer uma tosa bebê, meu, você vai ter esburacado toda a pelagem por baixo, o que que vai acontecer quando você começar a baixar esse pelo? Vai ter um turbilhão de buraco aqui embaixo, né, vai ter um monte de rombo na, no pelo do cachorro, lá próximo da pele, e aí quando você começar a passar adaptador, passar tesoura, vai ser buraco em cima de buraco, e aí vai te dar aquele desespero, de o que que eu tô fazendo errado, você não tá fazendo nada errado na tosa, você fez um monte de coisa errada, na, em toda manutenção desse cachorro, nos banhos anteriores, tá, então, desembolador, gente, assim, tentem extinguir do banho tosa de vocês, é, de preferência, tá, tenta não colocar exceção assim, porque se você fala, dependendo do caso, vou usar, eu acho legal não usar, ah, Renato, mas e o cachorro que tá extremamente embolado, e o cliente não quer pagar desembolo? Esse é um grande problema seu, que você tem que resolver, né, aonde? Na cultura do cliente, falando pra ele, que isso aqui vai fazer buraco, isso aqui, além de fazer buraco, vai pro chapelo, é, pode acabar machucando o cachorro, né, isso aqui são navalhas, então, você coloca todo esse discurso pro seu cliente, é, ele vai entender, o cliente que tá preocupado com o bem-estar, ah, mas o cliente não quer gastar com desembolo, não quer gastar com hidratação, e aí? Aí o caminho é tosa geral, né, você não vai sempre impor as coisas pro cliente, aliás, eu acho que assim, nunca a gente vai impor nada pro cliente, né, você vai orientar, você vai conversar, você vai consultar, você vai, enfim, ter uma conversa toda, pra passar a informação da forma correta com ele, cliente te procurou falando, quero uma tosa bebê, conversa, explica pra ele o que é tosa bebê, qual que é o conceito, e faz tosa bebê, né, cliente me procurou pra um trimming de Fox Terrier, quer um trimming padrão, então beleza, eu já sei o padrão, padrão é esse, faz todo o padrão, você não precisa ficar desenhando pro cliente qual é o padrão do Fox, né, porque ele quer o padrão já, então fica muito mais fácil, e, um pouquinho do banho, eu usei shampoo de volume, vocês sabem que eu amo shampoo de volume, pra competição, pro meu dia a dia, pra fazer tosa bebê, e eu fiz hidratação, tá, se vocês acompanham já as minhas lives, vocês vão lembrar que há duas lives atrás, semana passada foi penteada, semana retrasada, foi tosa na tesoura em pelagem lisa, acho, acho que foi isso, eu falei que eu não usei condicionador naquela live, e teve um motivo específico, né, se você não assistiu ainda, é legal você assistir, o motivo foi, que eu não, não queria a pelagem do cachorro tão macia, tão caída, porque eu queria volume, né, e aí tem um porém também, a parte comportamental do cachorro, nesse caso, que eu tô aqui, o Odin é um cachorro, que ele tem muita, muita, muita sensibilidade nas patas, pra fazer escovação, então, o que que acontece, quando eu não uso condicionador, a rasqueadeira, o pente, eles não passam com tanta facilidade na pelagem, porque a cutícula tá toda aberta, quando a cutícula tá aberta, os pelos, eles, vamos dizer que assim, eles tem mais contato um com o outro, e eles, fica como se fosse um velcro ali, um grudando no outro, tá, então, o legal, é você, se tiver um cachorro, com sensibilidade de pente, com sensibilidade de rasqueadeira, você, trabalhar sim, com condicionador, mesmo que seja pra tosa, tá, ou condicionador, ou hidratação, então, fica a dica aí, tá, não coloque regra, nas coisas, né, tipo, ah, sempre que for tosar, nunca usa condicionador, não, não é assim, tá, depende do caso, depende do pelo, depende do resultado que você quer, se eu quero uma tosa na tesoura com caimento, posso usar condicionador, se eu quero uma tosa na tesoura com pelo armado, é legal evitar usar condicionador, se eu quero pelo armado, mas o cachorro tem sensibilidade da escovação, qualquer puxadinha de pelo, vou usar condicionador, independente do resultado que eu quero, tá, porque, bem estar, primeiro lugar, depois a gente pensa na estética, beleza, vamos lá pra, nossa prática, gente, eu vou parar um monte de vezes pra tomar água, eu tô com a minha garganta horrível de dor ardendo pra caramba, eu tô desacostumado a falar em ar-condicionado, né, antes era todo dia dando aula em ar-condicionado, e agora eu tô mais de molho em casa do que dando aula, ontem a gente gravou uma aula de quase 4 horas, hoje aqui de novo no ar-condicionado, acho que antes de ontem eu tava aqui também, enfim, estamos aí nessa, não, antes de ontem não, no final de semana, então, acostumando, tudo pra falar em ar-condicionado, não esqueçam de mandar perguntas, tá, conforme vocês tiverem dúvida aí do que eu tô fazendo, ou dúvidas já, antes de começar, pode mandar aí, a gente vai selecionando algumas, pra responder, no final, beleza, galera da Gromer Pro, se de repente tiver alguma pergunta, que a gente não conseguir responder, hoje na live, às vezes passou ali o comentário, a gente não viu, anota a sua dúvida, e coloca na, e coloca pra mim na quinta-feira, lá na nossa mentoria, fechada pra vocês, lá no Zoom, tá, e por favor, galerinha da Gromer Pro, coloque aí nossa hashtag Gromer Pro, pra, pra você se identificar, beleza? Então, bora lá, a gente tá com bastante, novos membros aí, nos, nesses 15 dias, entrou uma galera, na Gromer Pro, aproveitado as boas-vindas, pra você que já é, um Gromer Pro, já tá lá dentro com a gente, fazendo parte do nosso grupo, assistindo as aulas da plataforma, teve gente que entrou, tem uma semana, eu olhei na plataforma lá, já assistiu 30% das aulas, a pessoa se empenhou, ficou quase de noite, porque tem aula pra cacete lá, Então, parabéns, pra você que se empenha, né? Gente, até uma coisa aqui, né? Estar na Gromer Pro, não vai fazer você ser um Gromer melhor, o que vai fazer você ser um Gromer melhor, é estar na Gromer Pro, participar ativamente da Gromer Pro, assistir as aulas, estudar, revisar conteúdo, fazer uma tosa, ter dúvida, postar no grupo, pra ganhar feedback, né? Tanto meu, quanto dos outros membros, então assim, é igual uma academia, se você só pagar a academia, não dá resultado, né? Você tem que pagar e se empenhar, então não deixe de se dedicar, você que já é membro, beleza? Bora lá, eu vou de vez em quando acompanhando os comentários aqui, batemos o recorde, meu, 570 people ao vivo, ó, show de bola, cada hora mais difícil acompanhar esses comentários, gente, você que está assistindo aí, não esqueça de compartilhar essa live, tá? com grupos que você participa no Facebook, WhatsApp, Telegram, hoje em dia é tanto grupo, e eu peço isso, mais uma vez, eu sempre falo isso, não é pensando em crescer o canal, tal, é pensando em a gente ter mais profissionais no mercado, ouvindo conteúdo de qualidade, tendo acesso a informação de qualidade, para que o mercado evolua como um todo, tá? Então compartilha isso, porque é muito bom para o mercado, quanto mais gente boa a gente tiver, mais forte o nosso mercado fica, não só em tamanho, né? Já é um mercado gigante, é, trabalhando de uma maneira muito amadora, imagina a gente trabalhar de uma maneira muito, muito, muito profissional. Então, vamos lá, vou dar uma penteada aqui nesse pelo, e, vamos lá. Eu vou trabalhar aqui com adaptador, tá? Antes de usar adaptador, eu quero falar uma coisa sobre York com pelagem muito escorrida. Dependendo do caso, gente, tem cliente que chega lá no Bantosa, meio que assim, obrigando a gente a não usar adaptador, né? Tipo, não quero que use ponto final. Nesse caso, o que fazer? Primeiro, eu tenho que avaliar a altura que o cliente quer. Se o cliente quiser uma altura, que realmente, eu não tenha nenhum adaptador, que deixa aquela altura, por exemplo, no caso da Wall, a altura maior que eu tenho é essa, de dois centímetros e meio. E aí, chega o meu cliente falando, eu quero uma tosa com três dedos, por exemplo. Deixa eu colocar aqui atrás. Três dedos, quatro dedos. E aí, como que eu vou deixar com adaptador desse? Não vai ter muito o que fazer. Então, nesse caso, acho que você pode sim fazer uma tosa sem utilização de adaptador. Ah, Renato, mas e aquele orc com a pelagem muito escorrida? Como que eu vou fazer? Aí, minha dica pra você é você tentar convencer o seu cliente de que uma tosa bebê não vai ficar legal, tá? Por quê? Porque a pelagem do cachorro não tem volume, então não vai ficar redondinho. Então, eu faria no orc muito escorrido arredondamento de pata, acerto de saia, acerto de cabeça e só, certo? Pra você evitar ficar fazendo essas coisas, às vezes marcar o pelo, tal, que é uma coisa que não fica legal. Dependendo da cor do iorque, do escorrimento que essa pelagem tem, do caimento que ela tem, é muito comum também às vezes acontecer da raiz do pelo ser de uma cor a ponta ser de outra, o meio do pelo ser de uma cor a ponta ser de outra e aí se você pegar e ficar passando adaptador sem caimento, você não vai conseguir deixar o pelo todo por igual, tá? Então, eu prefiro realmente trabalhar mais acerto de saia, mas o meu cliente quer aparar corpo, aí, ó, como que a gente vai fazer? Vamos imaginar que a mãe do Odin quer uma tosa aqui de uns quatro dedos e não quer que use adaptador. O que que eu vou fazer? Arma esse pelo, aí vai ser um trabalho do cão, porque demora mais pra fazer, mas vai ficar legal, tá? E aí você vem aqui, ó, com uma tesoura tubarão ou semi-dentada e corta. Cortei. Vou pegar a mesma coisa aqui, ó, uma camada do lado, bem coladinha, faço a mesma coisa. É uma técnica funcional pra um dia-a-dia de banho tosa? Não, nem um pouco funcional, mas você vai conseguir atender aí o pedido do seu cliente, tá? No sábado eu fiz uma socialização com ele com barulhinho de máquina, ele ficou super bem, eu não lembrei do barulhinho da tesoura, vocês viram que quando eu começo com tesoura ele já trava a boca, olha, tipo, é uma novidade, né, pra ele. Então vai avaliando isso, né, até pra você evitar às vezes algum acidente. E, ó, eu posso fazer isso, gente, no cachorro inteiro. Qual o segredo pra conseguir deixar a tosa toda perfeitinha na mesma altura? Você não mudar essa altura aqui, ó, que tá segurando a base do pelo e a ponta, tá? Que aí vai ficando tudo da mesma altura. Pra fazer cães sem volume é a melhor forma. Pra fazer cães com volume, às vezes você tira só uma quantidade de pelo aqui, armando desse jeito que eu mostrei, e aí você consegue, depois que esse pelo armou, porque o pelo mais curto ele tem mais volume, aí você já consegue vir tirando esses excessos aqui, ó, só acertando com a pelagem armada, tá? Gente, essa live vai ser quase que duas em uma, porque vou falar um pouquinho de adaptação do cachorro pra primeira tosa, né, que é o caso do Odin, e vou falar também da tosa bebê no York, que é o conteúdo aí que a gente divulgou pra vocês. Então, ó que legal, depois de eu fazer esse armou pelo dessa forma, eu consigo vir dando acabamento, tá? No caso dele, não é essa altura que eu vou fazer, vou deixar mais baixinho, vou usar esse aqui mais alto, aquele que eu mostrei pra vocês, o azul, clarinho, tá? Minha máquina, aí lembrando, esse modelo de adaptador é para bravura, esse aqui, só pra bravura, tá? Não coloque esse modelo aqui em nenhum outro modelo de máquina que não dá certo, tá? Aí, se você quiser saber qual máquina colocar e tal, a gente já teve uma aula que a gente falou tudo isso aqui no YouTube, ela já saiu do ar, hoje ela tá lá dentro da nossa plataforma para os membros, tá? Foi uma aula que a gente falou dos tipos de tesoura, manipulação de tesoura, tipos de lâmina, tipos de máquina, manutenção de equipamentos, teve um monte de coisa. Hoje ela não tá mais aqui no YouTube, de 41 lives, né, que a gente fez, a gente tem, acho que 10, 12 abertas só aqui no YouTube, tá? Então, elas ficam fechadas depois que a gente concluir, a grande maioria delas. Todas as aulas vão para a plataforma, tá? Todas as aulas que a gente grava aqui no YouTube vão para a plataforma, algumas delas vão saindo do ar, aqui do YouTube, outras não saem do ar e ficam aqui no YouTube, para as pessoas irem conhecendo o trabalho e tal, enfim, tá bom? Então, vamos lá. Gente, detalhe importante, isso aqui que eu tô usando nele não é um enforcador, tá? Muita gente pergunta isso, Renato, é enforcador? Não, não é enforcador, porque a minha intenção aqui é só que a guia segure ele, tá? Só que contenha ele. Dá para dar um zoomzinho aí? Ó, ah, beleza, a ideia aqui é só que segure, então o que ela tá fazendo? Ela tá apoiando a cabeça dele como se eu estivesse apoiando com a mão, tá? E o que é importante quando a gente utiliza a guia? A gente saber onde colocar no pescoço do cachorro, né? Eu vejo algumas pessoas, eu acho que a minha bela jaca não passa aqui, mas eu vejo algumas... Ah, 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 a gente tem que relar tudo aqui, acho que não passa, passou, gente. O que acontece? Eu vejo algumas pessoas, puta merda, eu nunca fiz isso nem aula presencial, tô fazendo em live, que idiota. O que acontece? A pessoa fica naquela, né? Ah, mas o bem-estar do cachorro, aí coloca a guia aqui embaixo, para o cachorro poder ir para o lado e poder ir para o outro. O que acontece quando a guia está aqui embaixo? Ela está na traqueia do cachorro, quando ela está aqui, ela está bem no gogó do cachorro. Aqui sim, quando o cachorro abaixar, quiser cheirar a máquina, aí sim, vai bater no gogó, vai bater na traqueia, pode lesionar a traqueia, tá? Como fazer para não acontecer isso? Põe a guia mais aqui em cima, passando o finalzinho do maxilar e atrás da orelha. Aí não vai pegar o ossinho do gogó, que legal, ó, tá? Não enforca, não acontece nada, tá? Só está segurando aqui, boas, tudo normal, tá? Tem cachorro que está com a guia e até, já aconteceu muito comigo, o cachorro dormia em uma guia dessa. Aí a vantagem, se você estiver com enforcador na mesa, o cachorro não vai dormir, né? na hora que quanto mais ele relaxar, mais ela vai enforcar, certo? Então, enforcador na mesa não, gente, pelo amor de Deus, tá? A ideia é só segurar mesmo, certo? Desculpe a minha loucura, você que está pela primeira vez, numa live minha, isso faz parte, às vezes, baixa o professor aloprado aqui e começa essas merda rolar, mas, estamos aí. Então, vamos lá. Guia, olha que legal, coloquei ela aqui, bem no limitezinho aqui do maxilar, passando aqui por trás de orelha e ela não está suspendendo o cachorro, tá? Ela só está segurando ele, com o pescoço levantado, normal, como se ele estivesse andando em casa, tá? Então, isso aqui não está enforcando. Lógico, ele foi um pouquinho para o lado, ela vai ficar esticada, mas, quando ele voltar para onde eu preciso aqui, ela não vai enforcar, tá? Aí, entra o meu papel de meio que assim, um instrutor do cachorro, né? Se eu vejo que o cachorro está vindo para cá, para cá, para cá, para cá, para cá, está começando a incomodar ele demais, quase que enforcar, aí eu volto ele lá para onde a guia está, tá? E vou repetindo isso quantas vezes precisar. Se for uma vez eu tiver que repetir, vou repetir. Se eu tiver que repetir dez vezes, eu vou repetir, tá? É sua obrigação como tosador ensinar o cachorro na mesa. E eles aprendem muito por repetição. Certo? Então, vamos lá. Começando aqui pela, pelo corpítio. Hashtag Renato na guia. Que merda. Renato na contenção. Renato Belajaca. Porra, Renato Belajaca. Loucura. Não bebi, gente. Hoje eu pensei. Hoje eu pensei em beber. A gente passou numa loja ali para comprar umas garrafinhas de água, que a rua inteira aqui ficou sem água hoje. Quase que odinha para a nossa live hoje, sem banho. E aí, lá na loja, tinha uns negócios lá, uns entorpecentes legalizados. Falei, poxa, eu podia ficar mais alegre para a live, mas a Aline me segura, sabe? A Aline estava comigo na hora, ela falou, deixa de ser idiota. Imagina, você já fala tanta besteira em live, imagina se bebesse para gravar. Falei, deixa para lá. Melhor não. E vamos lá. Por que que eu estou deixando, por último, mexer na frente dele? É uma coisa que geralmente eu já faço primeiro, mexer na frente do cachorro. Já faço todo o pescoço, garganta, lateral. Por uma questão de sensibilização. Enquanto eu estou fazendo aqui, ele está ouvindo o barulho da máquina, ele está sentindo a vibração da máquina. E aí, quando eu chegar lá na frente, ele já vai ter entendido que o barulho da máquina, a vibração da máquina, não machuca. Lembrando, ele é só um cachorrinho jovem. Ele é ainda quase uma criança. Oito meses, ele é jovenzão de tudo. Então, está em uma fase de aprendizado, uma fase de socialização. Então, preciso pensar nessa parte comportamental também para fazê-lo com calma. Gente, isso aqui que eu fiz para um Terrer, para principalmente assim, não tanto York, mas para um Fox Terrer, para West, Scott, para esse tipo de raça, eles têm uma musculatura diferenciada aqui na base do rabo, então não teria problema você segurar o cachorro aqui pelo rabo para fazer traseira. O que eu evito fazer? Ficar segurando o cachorro por aqui e simplesmente assim, esquecer às vezes a opinião de um cliente, a opinião do dono, a opinião de quem está assistindo uma live, tipo, continua segurando. O cachorro tirou a pata do chão, meio que assim, não está gostando de segurar aqui e eu simplesmente continuo. Não é bonito para quem está vendo. Por mais que você seja um profissional bom, um profissional referência no seu mercado, o cliente não está nem aí para o seu nome, ele não está nem aí para a sua referência, ele está preocupado com o que você está fazendo com o cachorro dele. Então, se isso aqui não agrada o cliente, muitas vezes, já aconteceu de eu estar segurando o cachorro aqui e o cliente não gostar, imagina o cachorro tirar a pata do chão e você segurando pelo rabo. Não é uma coisa legal. Então, a imagem importa sim. e aí, os porquês científicos, históricos e o raio que for para o cliente é a última coisa que importa. Para ele, o que importa é se o cachorro dele parece estar bem na sua mão ou não. Então, cuidado com essas coisinhas de imagem. Conforme a gente vai estudando as coisas, a tendência é a gente ficar, subir um pouquinho no salto, ficar um pouquinho arrogante, começar a achar que as pessoas têm que engolir tudo o que a gente faz, mas não é assim. O cliente tem opinião e você tem que respeitar e ponto final. Independente do caso, inclusive, sei lá, dependendo aí da reclamação de tos, a coisa assim, desça um pouquinho do pedestal, seja um pouquinho mais humano, entenda que as pessoas realmente podem estar insatisfeitas por alguma coisa e mude se for o caso ou simplesmente siga a vida se você não tiver o que mudar. certo? Estamos com 700 pessoas aí, galera, veio com... veio em peso para a live de York, show de bola, gente. Brigadão aí, acima de tudo pela confiança de vocês, porque 700 pessoas confiando no trabalho para estar aqui aprendendo, não são 700 as pessoas que estão à toa, sem o que fazer, a galera está trabalhando, baintosa, está nativa e a galera está aqui firme e forte para aprender, né? Trabalhou hoje, deve ter trabalhado ontem, vai trabalhar o resto da semana e estamos aí firme e forte. Ontem eu fiz um golden até 10 horas da noite e sei o que é trabalhar em baintosa, porque eu trabalhei muitos anos em baintosa. verdade, galera, a aula de ontem que a gente gravou é uma aula que dentro de, no máximo, acho que uns 15 dias, no máximo, no máximo, já está na plataforma, tá? A gente gravou e a aula completa do trimming do golden, desde o banho, preparação da pelagem, remoção do subpelo, até o finalmente lá, escovação, secagem e trimming da raça, utilizando faca, pedra e para você que pensa, nossa Renato, tem aula assim na plataforma? Tem. Quanto custa uma aula dessa? Uma aula dessa comigo eu cobro hoje mil reais, mas está lá na plataforma, você que tem interesse em entrar na Grumer Pro, enfim, você pode aproveitar a oportunidade, a gente, a gente estamos, eu ia falar, a gente está com inscrições abertas e por 12 vezes de 58 reais e 16 centavos, tá? Então, se você achar que é o momento de dar um passo à frente, evoluir tecnicamente, evoluir profissionalmente, seu lugar é lá com a gente, tá? Ah Renato, mas eu tenho banho em tosa, não me importo muito com a parte técnica. Você está errado em primeiro lugar, porque você tem que conhecer a parte técnica para coordenar a sua equipe, né? Eu tenho pessoas na Grumer Pro lá que assim, não dão banho em cães no banho em tosa, não fazem em tosa, mas estão lá para aprender a coisa certa e coordenar a equipe. Se precisar entrar no banho em tosa e dar dica, orientar, falar, tá lá, né? Ah, mas não tem o mínimo interesse em estar dentro de um banho em tosa. Então, esteja junto com pessoas que têm banho em tosa para trocar ideia, compartilhar conteúdo, compartilhar conhecimento e receber muita informação, né? Toda quinta-feira a gente tem um meeting, esse meeting está quase virando um meeting de empreendedores pet, porque todo mundo que participa do meeting praticamente é empreendedor e está bem legal, assim, as trocas de experiências, a gente fala de tudo, tudo, tudo sobre essa parte aí de carreira, empreendedorismo, é bem legal. Tá? Só de estar junto com essa galera mais diferenciada, mais elitizada, eu já, acho que só isso valeria muito mais do que 12 vezes de R$58, né? E ainda tem um grupo no Facebook para você postar trabalho, ainda tem a plataforma com as aulas que só o conteúdo da plataforma já vale ali mais de R$2.500 e tudo isso embutido no pacotão que a gente fez, certo? Beleza. Gente, só para assim, para vocês não ficarem dispersos e saírem da live agora, no finalzinho a gente coloca o link para vocês, tá? De como entrar na Gromer Pro, como fazer a inscrição. Mas aguenta aí, vamos focar na aula agora e boas. O que eu vou fazer agora aqui, no pescoço dele? Para fazer pescoço, para uma questão de segurança, eu vou segurar ele, bigodinho aqui da lateral e bigodinho aqui de baixo. Se o cachorro logo de cara não aceitar, que é uma coisa muito normal, principalmente para cães mais novinhos assim que nem o Odin, o que você pode fazer? Segurou aqui, o cachorro na maioria das vezes não vai ficar. Aí o que você faz? Posiciona ele da forma que você quer, depois dele obedecer, né, esse seu comando ou essa sua orientação, aí você faz um carinho, tipo elogiando ele, isso menino, muito bem, tá? Então são coisas que você tem que ir fazendo assim, várias repetições, não resolve geralmente na primeira vez que você faz, mas você pode ir fazendo esse condicionamento várias vezes, tá? Eu gosto muito de deixar o cachorro sentado para fazer essa região, tem até estudos da parte científica de comportamento que o cachorro ele entra em um estado de relaxamento quando ele está obedecendo um comando, principalmente de senta, tá? Ele para e fica ali tipo, mais relaxado, então é legal você treinar o cachorro ficar sentadinho aqui para mexer aqui na frente, certo? Vamos lá, está sentadinho, se eu não sei a reação que ele vai ter com a máquina, eu ligo a máquina e deixo ele ouvir barulho. Gente, não dá para trabalhar mais em banho e tosa nos dias de hoje, ano 2020, com aquelas máquinas de tosa barulhenta que parece uma uma britadeira, sabe? Não é legal, né? Você liga a máquina de tosa, parece barulho de liquidificador, quase, vai assustar o cachorro com toda a certeza, né? Então, isso aqui, além de ser praticidade, também tudo a ver com bem-estar. Uma maquininha com pouco barulho e com pouca vibração também, além de ser leve, não esquentar tanto, ó, movimentou, tentou sair do lugar, sento de novo e volto lá, para onde eu preciso, tá? Gente, o cachorro está sempre, sempre, sempre disposto a aprender, tá? Só que, óbvio, para o cachorro aprender, ele tem que estar tendo alguma coisa legal ali, então, enquanto eu estou segurando aqui, eu não estou só sendo o tosador chato, né, de segurar, não dá para vocês verem, mas às vezes eu estou fazendo um carinho aqui embaixo, na cutucadinha, assim, fazendo algumas coisas que ele gosta, tá? E além disso, eu estou relaxado fazendo ele, eu estou tranquilo, eu estou bem comigo mesmo, estou bem com ele, e as coisas estão tranquilas, né? Então, tem um ambiente leve aqui para o cachorro, se eu estou pilhado, eu posso colocar técnica que for que não funciona, né? Então, fique tranquilo, fique bem com o cachorro, que as coisas vão, vão dar certo, minha mãe ensinou meu filho, fique calmo, que as coisas dão certo, e com o cachorro é igualzinho, assim, fica calmo, relaxa, respira, que as coisas vão dar certo, tá? Se precisar, gente, ah, vou parar um pouquinho para tomar um café, para um pouquinho, deixa o cachorro relaxar, põe no chão, não tem problema nenhum, eu já fiz isso durante live, tá? Faz parte, e talvez eu faça hoje, se precisar também, se eu ver que ele está muito, muito, muito estressado aqui, eu paro um pouco, deixo ele respirar, respondo perguntas, e a gente volta. Ó, pus o pescoço para frente, para fazer lateral do pescoço, e já vou tirando aqui, até a altura aproximada do cotovelo. E mesma coisa do outro lado. Pergunta aí, né, o que eu uso para tirar a mola, já que eu não uso desembolador? Eu uso, principalmente, rasqueadeira, tá? Como usar rasqueadeira para tirar nó? Muita repetição e pouca força, tá? O que eu quero dizer com muita repetição e pouca força? A mãe Dodin está assistindo aí, se ela quiser comentar e dar um joia, se eu estou falando a verdade, eu estou mentindo, é a primeira vez que eu fiz esse cachorro, foi no sábado, ele nunca tinha me visto, eu nunca tinha visto ele, e eu fiz processo de desembolos nas patas, e eu não tenho problema assim, de mexer na pata dele e ele ficar com pânico. Em nenhum momento da escovação esse cachorro gritou, em nenhum momento da escovação esse cachorro sente o dor, rolou estresse agudo, sabe, de estar sentindo dor e não conseguir sair daquela situação, como? Muita repetição de movimento e pouca força, tá? Você tem que desembarassar o nó de fora para dentro, não querer desembarassar o nó de dentro para fora, pegar a rasqueadeira, encostar no nó, travar a rasqueadeira e sair puxando o nó, isso vai doer, assim como se fosse um pente, tá? Então, a regra de ouro de rasqueadeira, muita repetição, pouca força ou zero força. Ó, aqui, para o resultado que eu quero nele, eu concluí o trabalho de adaptador no corpo, tá? Vou ainda usar um adaptador mais baixo aqui atrás, mais baixo aqui na frente, para dar uma encurtadinha nele, que ele é um pouco mais comprido, e nas patas não eu vou passar, porque eu quero a pata mais cheia, mas se o seu cliente quiser a pata baixinha, que nem o corpo, ah, quero o corpo com dois eiros de altura e pata com dois eiros de altura, pode usar a mesma adaptadora em tudo, tá? Quero a cabeça na mesma altura do corpo, mesma altura de adaptador, tá? No caso dele, eu estou liberado para usar e abusar dessa pelagem do Odin, então eu vou passar a adaptadora aqui na cabeça, dele também, quase que eu ia fazer uma besteira, gente, ó, pente que custa hoje uns 150 reais, eu ia usar ele para estourar um elástico, ó, que imbecil, né? Hashtag Renato Idiota, usam assim, ó, com dente mais largo, tá? Esse aqui tem um dente bem grosso, por mais que é um pente caro também, esse aqui é da Cris Crisessens, caro pra cacete, mas ele tem o dente grosso, então não tem esse problema dele quebrar o dente, eu dei só umas três voltinhas, mesmo que eu quisesse tirar aqui sem quebrar, eu poderia, mas vou evitar para não quebrar nada de pelo. E aí no caso dele, eu quero a carinha toda redonda, tá? Por mais que ele não tem orelha em pé, como a maioria dos Yorks que a gente atende, eu vou trabalhar aqui realmente, como uma tosa de Yorkshire, com orelha caída, tá? Só isso que vai mudar. e você sabe que a maioria, maioria não, mas grande parte dos Yorks que a gente atende, tem orelha caída, né? Não tem orelha em pé. E você tem que saber chegar num resultado bom da mesma forma, certo? Ó, vocês observaram isso? Ó, cheguei perto, ele já trava a boca e tipo se arma assim, a gente tem que estar atento a esses movimentos, ó, eu quero ele relaxado assim, não quero ele travado, não quero ele com medo, enquanto eu vou passar um simples adaptador na cabeça. Então vai observando o cachorro, gente, olha um pouquinho no olho, estuda um pouquinho desses sinais, né, do cachorro travar a boca, muitas vezes ele está preparando uma mordida. Então conheça esses sinais básicos para você saber o que fazer. Ah, mas eu nunca estudei linguagem corporal de cachorro, trará, trará. Então, dica rápida, olhe no olho do cachorro, né, gaste um tempinho ali olhando no olho, eu vejo um monte de gente querendo, às vezes se preocupar só com a teoria das coisas, mas para um pouquinho, olha no olho, eles mostram o que eles estão sentindo, o que eles estão querendo, de uma forma bem clara assim. Eu fico muito com dó, do tosador e do cachorro, quando eu vejo a pessoa fazendo o cachorro ali, cada cachorro que está na mão dela, é como se fosse mais um número. Ah, é só mais um cachorro, é só mais um banho, é só mais um nó. Gente, nossa profissão é bonita demais, né, para ser só mais um cachorro, só, ah, é mais um banho, três reais de comissão, cara, para com isso, né, você está muitas vezes dando uma vida de mais qualidade para o cachorro, dando um momento de bem-estar dentro do banho e tosa, que muito banho e tosa não oferece bem-estar. Então, não é mais um banho, não é mais um cachorro só. Então, para um pouquinho, olha no olho, avalie o que você está fazendo, avalie o cachorro, você vai ver que você já vai conseguir trabalhar aí com muito voltado para o bem-estar. O que você está fazendo é que você não usou o acessório da Lini? Galerinha está afiada na live da Lini. A Lini e seus discípulos, hein, meu? Por que eu não usei? Porque a Lini pegou aquele raio daquele acessório, que custa, acho que 20 reais, sei lá quanto que custa aquele treco, aquele tirelaços, e ela botou em uma mala e falou para mim, esse aqui é meu. Então, tá bom, então fica com essa merda, não vou encostar, não vou mexer, não preciso disso para trabalhar. Trabalhei 15 anos sem mexer com esse negócio, vou trabalhar mais quanto precisar. E aí eu não uso aquele troço lá, deu quase DR, mas não deu, e estourei com pente porque eu quis assim. Aquela pergunta, né, que criança faz que você não sabe a resposta, você fala, é porque Deus quis assim. Eu usei o pente em vez do tirelaços, porque Deus quis assim. E... Aleluia, estusador. Vamos lá, gente, carinho, se eu quiser deixar ele com uma carinha bem machinho, com bigodinho e tal, eu poderia deixar bigode aqui, mas eu já conversei com a mãe dele antes e a gente combinou que iria fazer uma carinha redondinha, tá? Deixar ele com carinha de bebezão e não com... E não com... Opa! Ai, nem de uma rasqueadeira. Deixa eu pegar aqui uma rasqueadeira. É que é garoto! Sobrou um nozinho no bigode dele. Quem foi o banhista desse cachorro? Fui eu. Deixei sobrar um nó aqui. Acontece, gente. Sobrou nó, para o que está fazendo, esquece a tosa e vai na rasqueadeira, tá? Às vezes é só um pelinho embaraçado que vai sair bem fácil ali. Sem você precisar ter tanto trabalho com rasqueadeira. Eu estou deixando ele bem à vontade porque daqui a pouquinho eu vou precisar dele um pouco mais contido, na guia, um pouco mais parado. Então, deixo ele um pouquinho mais de boa aqui. Sem guia, sem nada. Para aí a hora que eu for mexer nas patas, eu vou deixar ele na guia. Isso por uma questão de segurança. Eu não gosto de trabalhar com cachorro sem guia porque às vezes acontece um susto, alguma coisa, ele entende que ele está solto e dependendo do que for, ele pode sim se jogar da mesa. Já aconteceu comigo, já aconteceu com um monte de aluno que temou em fazer diferente do que eu falo. Ah, eu vou deixar sem guia porque tenho dó. Então, deixa sem guia. Aí o cachorro ia lá e tuf, caía da mesa. Isso não na minha escola porque aqui a gente pega no pé, coloca na ficha e documenta. Mas já soube muitos casos no bantosa mesmo. A pessoa depois fala Ah, deixei sem guia, caí da mesa. Aí coisa que bastante gente fala Ah, mas se eu deixar com guia, o cachorro não pode quebrar o pescoço? Se se jogar na mesa pode e bem provável que vai se se jogar na mesa. Por isso, eu não deixo a guia à vontade a ponto do cachorro poder chegar no canto da mesa. Eu deixo a guia aqui bem no meio esticada não a ponto de causar desconforto mas esticadinha para ele não entender que ele está solto. Se eu deixo a guia toda solta ele vai vir para cá ele vai vir para o canto e aí se ele vê de repente um cachorro no chão e é um cachorro que gosta muito de interagir com outro cachorro a ponto de perder o controle ele vai querer se jogar da mesa e ferrou e vai se machucar. Então, isso aqui gente é segurança. Não é questão de Ah, você não pensa no bem-estar do cachorro. Eu penso sim penso na segurança e eu sei que eu sacrifico até às vezes um pouquinho da minha paz por fazer live no YouTube usando o guia porque direto aparecem uns haters do inferno aqui que começam a falar que eu estou enforcando o cachorro na mesa. Mas assim faz parte prioridade e bem-estar deles o que as pessoas pensam é problema delas. Eu sei que eu não estou enforcando eu conheço entendo estudei e enfim estou oferecendo o melhor para ele não só para mim. show de bola Camila está na Gromer Pro falando aí que já vê mudanças no dia a dia que a nossa profissão é uma arte que ela se encontrou na Gromer Pro. Obrigado Camila aí pelo pelo depoimento isso é bem bem legal assim bem satisfatório para a gente saber disso. gente ó antes de eu parar de usar adaptador o que eu vou fazer nesse pelo? Vou pegar um fluidinho esse fluido aqui é um fluido texturizador acho que está pegando né texturizadora e aí como que eu vou usar ele? Eu vou usar ele borrifando na pelagem bem de longe não molhando o pelo ó borrifo bem de longe por cima assim só para cair essa névoa no pelo aí o que eu vou fazer posso dar uma chacoalhadinha no pelo e posso vir aqui com o lado largo do pente e ir armando se essa pelagem for armada que é o caso do Odin se a pelagem não for armada eu vou pentear para baixo normal tá? sem armar pelo aí o que eu faço agora repasso o adaptador bem devagar vai sair muito pelo? não ó a quantidade que saiu só do dor uma mixaria de pelo mas é a quantidade que vai fazer dar acabamento vai fazer ficar aquele acabamento bem aveludado tá? parecendo que o cachorro é um bonequinho de gesso então fica bem legal fica bem bem bom o acabamento quantos? louco eu vi mil e oitocentos eu falei caraca mano subiu assim oitocentas pessoas na live gente pra pra mim assim que sou louco por evento por encher sala por fazer palestra eu juro pra vocês que assim quando eu eu olho alguém me fala tem quentas pessoas ou mesmo que tenha cem pessoas eu não eu não enxergo assim sabe uma live as pessoas na sua casa eu imagino realmente a galera aqui a gente num evento e todo mundo lá pessoalmente né isso isso me faz bem pra caramba e faz eu fazer uma live uma aula como se realmente vocês estivessem aqui uma live bem espontânea bem tranquila não pensando assim ah tô falando pra uma câmera sabe são pessoas que tão aí então gosto bastante caramba galera vai chegar as patinhas já ó eu tô passando aqui adaptador amarelo ó eu fazendo sem falar é adaptador amarelo tá tem altura de 16 milímetros esse adaptador e eu passo ele do isquio pra baixo ó nessa musculatura aqui de trás essa musculatura mais mole aqui pra que que eu faço isso pra marcar essa bundinha redondinha aí se eu tenho um cachorro que é muito baixo eu posso usar essa altura também aqui ó é o caso do Odin ele é um pouquinho rebaixadinho então passo um pouquinho mais baixo aqui posso inclusive levantar a patinha passar aqui embaixo isso aqui pra mãe do Odin vai resolver a vida dela assim sabe por quê porque ele faz muito nó aqui embaixo ele tem uma guia de peitoral é então não vai ficar mais acumulando nó ali embaixo teve uma vez que eu cometi uma uma semigafe vou passar aqui na frente agora tá só contar essa história eu fui dar uma palestra uma vez em Santa Catarina lá no no Pet Estética acho que 2017 2018 2018 e aí eu subi no palco o tema era era Tosa BB e tal e eu falei galera mete tesoura aqui abaixa esse pelo aqui só serve pra fazer nó e tal não sei o que e depois de mim ia entrar uma uma grumer pra falar da importância do desembol de como a gente agregar serviço agregar valor e tal e aí sem eu nem saber eu fiquei sabendo que a pessoa ficou brava comigo que ela falou ai que idiota falou que pode sair cortando nó não pode sair cortando nó mas assim pensando no bem estar do cachorro agora né esse pelinho aqui de baixo é um pelo que realmente não serve pra nada assim visualmente não serve eu costumo dizer que até nem pra você é vender serviço de desembolo porque é um pelo que o cliente não vê na maioria das vezes ele nem percebe que tem nó ali então é aquele pelo incômodo que só serve pra juntar nó então olha que legal que fica quando eu baixo aqui tá vendo fica tudo mais curtinho aqui entre as patinhas e eu não tenho esse problema de ficar juntando nó ali naquela região certo? chegou a hora das patas oi, manda aí como garoto aleluia aleluia fabiana falou que salvamos a vida dela hoje que amanhã ela vai fazer o primeiro york dela quinta-feira vai fazer o primeiro york da vida dela e ela precisa e ela precisa e ela precisa da Gromer Pro é Patrícia né? Fabiana obrigado Fabiana e é groto que é o caral de pau vamos? bora lá vou dar pra via aí garoto hora das patas chegou a hora das patinhas sempre tem um Chayene falou que tava nesse work de Santa Catarina que eu comentei é Chayene eu quase apanhei depois fiquei sabendo que a mulher ficou me odiando que onde já se viu o Renato Leiva falar que pode raspar o sovaco do cachorro a gente vende estética a gente vende serviço de desembol e narará a te lascar se preocupa com o seu conteúdo me preocupo com o meu e ponto final né? faz parte gente vamos lá pata é vício que muita gente tem começar a trabalhar toda a pata e depois arredondar tenta evitar fazer isso porque geralmente pra arredondar a gente vai precisar amassar a pata tá? aí se você tiver com a pata toda pronta pra depois arredondar você vai amassar todo o seu trabalho vai estragar tudo certo? então já começo pelo arredondamento ó vou tirar tudo da frente da unha todo pelo que estiver passando aqui da frente da unha e aí na lateral se eu quiser esse resultado de patinha mais cheia eu vou eu vou tirar com a tesoura deitada na mesa assim ó não vou tirar assim tá? com a tesoura levantada porque eu vou deixar a pata muito fina mesma coisa na parte de dentro ó aí eu levanto a pata contrária aqui eu não tô mexendo agora e vou tirar por dentro feito isso aí sobra a parte de trás como que eu faço aqui ó seguro por cima do jarrete calma menino ele detesta mexer na pata então ele deve tá achando ou que eu vou cortar a unha ou que eu vou fazer higiênica vai ter nada disso não cara não 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 calma aí a importância gente ó da guia tá ali de uma forma que não fique tão à vontade né de repente numa dessa ele já cai da mesa e se machuca feio tá? ou também sem guia ele vem aqui e morde o tesoura por exemplo né são coisas que podem acontecer eu vou evitar fazer o que eu ia fazer que eu ia levantar a patinha aqui pra parar esse pelo ó que passa da almofada tá? ao invés de eu fazer isso eu vou parar com a patinha na mesa mesmo pra ficar mais tranquilo pra ele então penteio pra baixo ó penteio pra baixo e vou tirando calma garoto ei vou fazer teste deixar ele sem guia não estou depondo contra mim tá gente tem gente que fala ah você fala deixa com guia fala deixa sem guia é dentro da parte comportamental dentro de bem estar dentro de até da parte assim de biologia né tem gente que fala biologia não é matemática que é verdade né eu estou com um ser vivo aqui na mesa não significa que o que funciona pra outro cachorro vá funcionar pra ele tá então não é porque todo cachorro com guia dá certo que com ele vai dar certo então vamos testando outra coisa o que eu tenho que fazer agora repetição então posiciono de novo e seguro aqui calma garoto caso eu veja que ele está muito ansioso aí eu posso pedir pra alguém distrair ele um pouquinho ele está vindo muito pra trás o que eu fiz aqui segurando a frente eu deixei só ele sentir que a mesa acaba né então o cachorro está o tempo inteiro jogando a traseira pra trás jogando a traseira pra trás porque ele está sentindo que eu estou segurando então ele só está meio que contrariando minha mão ali tipo ah você está segurando então vou jogando pra trás até meio que assim eu cansar aí eu mostro pra ele ó cara a mesa acaba né entenda o limite da mesa deixa o cachorro sentir mas tudo isso de uma maneira tranquila tá não vai pegar o cachorro com tudo e tipo ah tô aqui acaba a mesa né não vai dar certo então vai com calma que aí vai a coisa vai acontecendo devagarinho mas eu imaginei que a gente ia ter dificuldade com comportamento mas faz parte eu estou fazendo aqui exatamente o trabalho que eu faria sem câmera tá ó e aqui uma coisa que vocês tem que tomar cuidado ele está com com um pouquinho de calor por conta do estresse da ansiedade de separação que ele está da dona e tudo então a corrente sanguínea ela fica um pouco mais forte acelera batimento cardíaco o cachorro fica com um pouquinho mais de calor o que eu já vi muita gente fazer a pessoa segurar o cachorro aqui por trás ó pegando toda a barriga o resfriamento do cachorro a termorregulação acontece aqui pelo ventre também tá então se você ficar com a mão aqui ó esse cachorro vai começar a sentir muito, muito, muito muito calor e ele vai ficar cada vez mais inquieto então segura mais por trás ó eu coloco o meu dedo aqui ó entre os testículos ou o testículo pra um lado e a minha mão do outro lado tá sem apertar sem nada disso só apoiando aqui ó tá como se você estivesse fazendo uma cadeirinha pra ele ó aí é bem tranquilo tem macho que acaba ficando meio excitadinho começa a fazer coisa que não deve com o braço do tosador é mas faz parte né tem cachorro e fica meio tarado ali e acontece às vezes até com fêmea dependendo do lugar que você mexe ó já tá melhorzinho vamos tentar e aí vai dando tempo pro cachorro né eu vi que ele ele respondeu melhor mais solto deixa ele mais solto eu vi que precisa de um pouquinho mais de contenção tem cachorro que fica um pouco mais tranquilo você pode colocar ele na guia ali vida que segue tá e ó importante sempre pensar um pouquinho aprendizado dá um pouquinho de liberdade deixa ele entender as coisas e volta lá pra mesa calma garoto eu falei que essa aula ia ser duas em uma ia ser aula de York aula de adaptação de filhote de cachorro jovem na primeira tosa é punk gente nossa profissão né eu não sou contra vocês não finalizarem uma tosa tá eu sou a favor e isso depõe muito a seu favor com o cliente inclusive quando você pega um cachorrinho assim que não tá parando cachorro agressivo tal e você falar pro cliente olha eu fiz todo um lado mas pra fazer o outro lado ele não tá deixando pro bem estar dele vamos concluir sei lá amanhã você traz ele ou então dá uma passeadinha com ele na rua daqui a pouco você volta sabe são coisas naturais que acontecem fazem parte do nosso dia a dia a gente precisa do cachorro bem com a parte comportamental pra conseguir trabalhar aí eu posso depois ir um pouquinho pra da frente e assim a gente vai chegando lá ó só tirei excesso como ele tá querendo muito virar pra mim eu vou mexer um pouco na da frente depois eu volto um pouquinho na de trás tá só pra ele fazer um pouquinho o que ele quer que é ficar olhando pra mim ele por incrível que pareça de sábado pra cá pegou um pouquinho de vínculo já põe ele no chão ele fica me seguindo toda hora então é legal não só ficar contrariando né mas as vezes deixar acontecer um pouquinho o que o cachorro quer ó patinha de frente o que que tá acontecendo aqui ele não gosta que mexa na pata e quando a gente foi cortar a unha dele tava bem comprida e a gente teve que um segurar ele no colo distrair pra outro cortar fazer a contenção pra cortar então ele pode tá achando que agora vai vir aquela sensação que ele não gostou né de cortar a unha eu tenho que ir deixando ele acostumar mexa um pouquinho na pata e pode ir agradando aqui ó ou falando com o cachorro também ó você vai criando uma distração e funciona super bem não vai criar essa distração aqui com o cachorro que as vezes demonstre muita agressividade tá porque aí você tá colocando o seu rosto em risco de tomar dentada mas no caso dele ele não demonstra hora nenhuma agressividade a ponto de morder meu rosto então eu não não vejo esse problema tá de não poder me aproximar dele com o rosto faz um barulho esquisito o cachorro vai vendo ali que tipo nossa ele tá mexendo na pata e não tá acontecendo nada de ruim né eu achei que ele ia travar achei que ele ia cortar a unha achei que ia fazer tosa higiênica que é uma coisa que eu não gosto e beleza tá mexendo na pata e ainda tá fazendo um barulho esquisito que eu gosto de olhar aí gente assim né barulho esquisito a gente faz pra foto e a gente faz também às vezes durante a tosa se precisar não só pra foto né às vezes a pessoa não tem nada de interação com o cachorro durante a tosa durante o procedimento e quer que o cachorro esteja todo atento pra foto não vai ficar né você tá tratando ele o tempo inteiro como objeto ali estático na mesa só movimenta não fala nada ele não vai depois interagir com você é muito difícil a pata da frente tá sendo mais tranquila que a de trás toda regra tem uma exceção isso é bom isso é bom observa se o cachorro tá olhando pra mim né se ele tivesse em pânico de mexer na pata ele estaria assim ó eu segurando a carinha dele aqui ele estaria assim tipo tentando olhar pra baixo a todo custo ó tira um pouquinho a tensão da pata o bebejão eu tenho um bichão que ama lamber tem cachorro que gosta de lamber a carinha da gente ó o rosto da gente tem cachorro que ama isso né às vezes é uma distração também e agora e vamos lá devagarzinho a gente vai chegar lá essa aula foi pra ir além da normalidade tem gente que comenta muito né mas eu vi um vídeo que você fez com um cachorro quietinho paradinho faz com um cachorro que tem medo um cachorro mais agitado a gente vai ter uma aula com um bem agitado em breve aqui no youtube mas essa de hoje é mais um cachorro que tá numa fase de adaptação tá ele possivelmente já passou por trauma no banho tosa de da forma que pentei a pata da forma que rasquei a pata é isso foi o que a dona dele chegou a relatar pra mim que levou ele num pet shop uma vez e depois que ele voltou desse pet shop ele nunca mais deixou mexer na pata como ele deixava antes então ele vamos considerar que ele tem um pouquinho de trauma né não vou pensar só em força bruta que é a trava que resolve vamos ir na boa criando distração que também vai resolver deixa eu passar pra cá pra mostrar a patinha dele ó ó gente segredo aqui pra tosa sempre que você tesoura penteia depois tá eu vejo muita gente que se preocupa só em tesourar e não pentear não vai ficar legal o acabamento você tem que usar o pente várias vezes é isso você tem que usar o pente várias vezes pra conseguir chegar num bom acabamento então segredo de acabamento não é só tesourar segredo de acabamento é também saber pentear o pelo da forma correta e uma tesourada bem próximo da outra ó eu não vou afastando uma tesourada da outra uma bem perto da outra tá depois eu mexo ali na parte de dentro eu vou tentar agora voltar com ele pra guia e vamos tentar mexer na patinha de trás de novo senão a gente vai pra cabeça depois volta pra patinha de trás tá vamos aí no no time dele que tá dando certo a gente tá indo devagarinho mas tá dando certo então o que que eu faço aqui levanto o pelo da pata vou fazer uma linha diagonal ó entre a unha e a cintura dele gente coisa importante também é sempre legal a gente se preocupar com o bem estar e entender também a lógica das coisas né o ambiente aqui tá com 24 graus com ar-condicionado então assim seria impossível eu fazer um cachorro porque ele já tá com a corrente sanguínea dele um pouco mais forte um pouco mais acelerado ele tá numa situação querendo ou não de estresse qualquer treino qualquer tipo de manuseio que você faz com o cachorro ele tá num momento de estresse né não tá acontecendo ali algo que ele queira 100% ele não tá livre vamos dizer assim ele tá numa contenção tá numa mesa que é uma coisa que não faz parte do habitat natural dele imagina tudo isso com um banho e tosa fervendo um banho e tosa sem ar-condicionado um banho e tosa com 3 calma calma o banho e tosa com o banho e tosa com a carinha ele morre de medo da carinha, pode acontecer também, vamos lá, mexer na carinha, depois a gente vai dando um acabamento melhor nas patas, mas já está bem encaminhado aqui, faltam detalhes mesmo, calma aí garoto, o que eu vou começar fazendo aqui na carinha? Primeira coisa, já consegui ver os olhos dele, então, sempre que ele subir a patinha para cá, eu volto para o pescoço dele para cá, para ele apoiar a pata na mesa, eu não preciso necessariamente, toda vez que eu fizer isso, recompensar com carinho, recompensar com petisco, você pode simplesmente mostrar, preciso de você assim e vai ficar tudo bem, preciso de você assim e vai ficar tudo bem, penteio para frente e vou cortando aqui esse pelo para conseguir ver o olhinho dele, volta lá, senta, e olha, eu posso, quando eu vejo que o cachorro está com muito medo ali de tesoura no rosto, desse barulho do tique da tesoura no rosto, eu posso a cada tesourada que eu der, fazer um agrado, tipo, cortei, aí, ri o cara. O que ele vai entender? Sempre depois de uma tesourada não acontece algo negativo, acontece alguma coisa positiva, tá? Na parte do destramento as pessoas consideram isso contra condicionamento, você está fazendo uma coisa que o cachorro de cara não gosta, mas aí depois disso vem algo agradável para ele, tá? Nem todo cachorro vai gostar de carinho, nem todo cachorro vai gostar de manejo, né, de você pegar aqui e mexer, mas no caso dele ele não é um cachorro assim que demonstra aversão, a carinho, então pode fazer. Calma agora. E vai dar aos pouquinhos, ó, devagar, porque pode dar ruim. E aí como a gente está mexendo no rosto aqui, eu seguro firme para evitar qualquer tipo de acidente no olho, principalmente. Língua também, trufa, né, às vezes você está fechando aqui a tesoura, o cachorro vira com tudo para o lado, você corta o nariz dele. Então aqui é importante sim, segura firme, mostra um pouquinho de limite e vai indo, ó, devagarinho, tá? Vamos. Opa, calma aí, garoto. Deixa eu virar um pouquinho mais de frente para vocês. Pessoal, não esquece de dar uns prints na live aí, postar no Instagram, me marcar, tá? Posta lá no seu Face, marca a página. Escolha a foto ideal, né, para postar, não pega lá minha cara toda torta, o cachorro às vezes numa posição ruim. Calma, garoto. Aí, cara. Aí vou pentear esse pelo aqui para cima, do focinho. Sem pegar tanto esse da frente, vou pegar só aquele ali no cantinho do olho e vou cortar esse pelinho aqui de cima. tá bem da frente do olho mesmo, ó. Aí, cara. Muito bem, muito bem. Ó, que legal, já tá aceitando melhor, ó. Por mais, peraí? Dá. Eu acho que aqui... Ah, tá. Subi um pouquinho a câmera. Tá. Ó, agora que eu fiz cantinho de olho, eu vou fazer a mesma coisa aqui embaixo, ó. Penteio e vou acertar essa carinha dele aqui embaixo, ó. Arredondando. Tá. Tirando bem essa quina aqui para não ficar uma carinha quadrada. Eu quero que fique uma carinha bem redondinha, bem fofinha. Nada de carinha quadrada. Orelha, vou fazer arredondamento depois com a semi-dentada, não vou fazer agora com a reta para ficar bem natural. Não quero que fique uma coisa... Codinho. Ah, calma, garoto. É. Eles são curiosos, gente. Então, usa isso a favor, né? Ó, gera uma curiosidade maior do que ele vê o que está acontecendo com a tesoura aqui embaixo. Um barulhinho um pouquinho mais forte ali que chame bem a atenção dele, né? Barulho que o cachorro assimila com brincadeira. Ó, orelha, eu vou arredondar. Tirando aqui... Praticamente a altura que está, mas dando acabamento, ó. Pode deixar o cachorro deitado, até porque essa mesa é uma mesa de pedra, de... Acho que granito, granito. E aí ela é um pouquinho fria, né? Então, para ele que está com um pouquinho de calor, está um pouquinho mais acelerado, vai dar uma relaxadinha também, deixar ele um pouco mais refrescado. refrescador? Refrescador? Acho que é refrescador. Quantas pessoas temos? Legal. Galerinha, fica no... Fica até o final aí. No final vou falar... Responder algumas perguntas sobre as dúvidas da... do conteúdo aqui. Então, nem sempre a gente responde enquanto está fazendo. Mas no final tira um tempinho para responder perguntas. E também teve bastante gente perguntando sobre a Grumer Pro. Como faz para ter um acompanhamento mais próximo comigo, ter acesso a todas as lives que estão no YouTube que a gente tem dentro de uma plataforma e fazer parte também de um grupo restrito de profissionais no Facebook. Onde as pessoas postam fotos, tem meu feedback, feedback de outros membros. A gente tem mentoria pelo Telegram, enfim. A Grumer Pro está uma coisa bem legal. Tem uma coisa que eu sempre esqueço, tem um e-book. Só esse e-book valeria aí em torno de uns 300 reais com vários passo a passo. E tem também certificado lá com o meu nome, com o logo da Grumer Pro e com o seu nome também. De que você faz parte da Grumer Pro e assistiu todo o conteúdo da plataforma. Tem uma competição entre membros. A gente tem uma competição que a gente faz entre os membros. A gente teve uma edição até agora, mas a nossa ideia é ter pelo menos uma a cada três meses, mais ou menos. Então, em breve a gente vai ter a nossa segunda edição. A gente divulga primeiro, segundo e terceiro lugar de cada categoria. O Best in Show também lá no meu Facebook, Instagram. É bem legal, as pessoas têm um acompanhamento bem bacana. É algo que as pessoas realmente evoluem estando na Grumer Pro. Não é só um curso de banho atuais online. Tem muita coisa. Tudo certo aí? Sim. Deu um bug aqui, apagou a tela da transmissão para a gente. Todo mundo ficou em choque. Essa foi por pouco, hein, meu? Depois de eu aparar a orelha segurando, fazendo arredondamento, aí eu solto ela para ver o caimento natural dela. Então deixo ela soltinha e vou trabalhando aqui. Tanto caimento de orelha quanto encaixe de cabeça com a orelha. Fazendo todos esses detalhes aqui dando acabamento. Como usei só adaptador na cabeça, agora eu estou passando a tesoura semidentada para dar uma suavizada. Nessa pelagem tirar qualquer marquinha que tiver. Então, se tiver uma marquinha ali, você passando a tesoura semidentada vai sair. Tá. Gente, tem muita gente perguntando como faz para entrar na Grumer Pro. A gente vai colocar o link para vocês aí. E aí, nesse link tem todas as informações e lá você pode fazer a sua inscrição, tá? A gente está com inscrições abertas por 12 vezes de R$58,16. Menos de R$60,00 por mês. Para você que é comissionado, para você que tem baintoza, isso aí é ridículo, né? O quanto você vai conseguir evoluir com sua técnica, seu nível de profissional, ter troca de figurinha com tosadores e também com empreendedores do mercado pet, você tem esse retorno aí em dias, né? Porque você vai evoluir muito, muito, muito estando lá. E uma coisa também que eu não falei é que você tem uma garantia de sete dias. Então, a galera que está afobada aí para entrar, quem, meu, quero fazer parte, quero fazer parte, pode ir tranquilo que você tem sete dias. se você não estiver gostando, você pode solicitar seu cancelamento na boa, sem nenhuma pergunta. Ou então, o máximo que eu vou te fazer é uma pergunta por feedback mesmo. Ah, tem alguma coisa que você acha que faltou? Que tipo de experiência que você esperava ter? E se não quiser responder também, está tudo certo, a gente continua amigo e boas, tá? Mas, quem está na Grumer Pro é porque quer estar lá mesmo, não tem ninguém que entrou de impulso e, ah, eu queria sair, agora não consigo. Legal, gente, esse acesso por 12 vezes 58 reais e 16 centavos é um acesso anual, tá? Uma vez por ano você precisa renovar a sua inscrição para voltar a fazer parte. E é assim, em um ano dá para você assistir todo o conteúdo que está lá se você se dedicar e você ter evoluído muito, mas o feedback que a gente tem da maioria dos membros é que todos falam para a gente meu, eu vou querer renovar, eu quero continuar fazendo parte. As pessoas, muita gente já se tornou amiga lá dentro, assim, troca bastante experiência, bastante feedback um com o outro e as pessoas falam eu não vou sair, não vou deixar de ser um Grumer Pro nunca porque eu amo estar aqui com vocês. Então, isso é bem legal, assim, o feedback que a gente tem, bem positivo. por isso que a gente não criou um curso de banho tos online só para ter um conteúdo lá pronto e já era, tá? A gente atualiza conteúdo de acordo com a necessidade dos membros, então, que nem, a gente teve solicitação de aula de trimming em gato persa, banho e trimming. A gente gravou a aula, banho, secar, escovação e trimming, já subiu na plataforma, tinha muita gente pedindo golden, a gente gravou lá de golden, em breve, está na plataforma também. Então, é aquilo, tanto a plataforma quanto o grupo, o nível das pessoas, tudo vai melhorando com o tempo, tá? Por isso, a gente chama de comunidade Grumer Pro, porque é uma coisa que vai melhorando sempre, 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 tá? Eu vou tirar para responder um pouco de pergunta, vou soltar ele um pouco para ele dar uma relaxada e aí a gente volta com ele para acabamento, tá? Para fazer um pouco mais de acabamento, mas eu vou deixar ele dar uma relaxada para ficar mais de boa e aí a gente já volta com ele. Vamos lá, gente, responder perguntas. Legal, eu soltei ele no chão, ele está cheirando o chão, cheirando ambiente, é legal você fazer isso, tá? Se você é tosador e trabalha, às vezes, estressado com o cachorro e você nunca testou parar um pouquinho o que está fazendo para deixar o cachorro respirar, você está fazendo besteira, tá? Então, de vez em quando, para um pouquinho que está fazendo, respira, dá um tempo para o cachorro relaxar, você relaxa também, toma uma água, vai no banheiro, faz um pips e boas, e volta, toma um café e boas. Eu tive uma aluna que eu falei isso uma vez, eu falei para ela, eu falei, meu, às vezes o cachorro está estressado, tá? Que nem esse que você está agora fazendo aula, para um pouquinho, vai tomar uma água, deixa o cachorro tomar água, daqui a pouco você volta, tal. Ela tomou água e quando voltou para a aula, voltou chorando, assim, lágrimas. Meu, nossa, eu estava realmente precisando desses cinco minutinhos, tal, nossa, olha, eu estou muito melhor agora, o cachorro está muito melhor agora. É bom, né, sair um pouquinho daquele ambiente que querendo ou não, é um ambiente que tem um pouquinho de estresse para o cachorro. O Odin mesmo, oito meses de idade, nunca foi tosado na vida, nunca ficou estático numa mesa. Pô, eu vou forçar o cachorro sempre. Então, vamos ter um pouquinho de atendimento, um pouquinho humanizado para eles, pensar no bem-estar deles, pensar na interação com eles, isso é bom, certo? Vamos ver comentários. Tem dúvidas aí? Quer mandar? Pode mandar. A Natália Cristina perguntou, como você aconselharia a fazer o desenvolvimento de forma rápida e menos dolorida? Como fazer o desembolho de forma rápida e menos dolorida? Desembolo nem sempre vai ser rápido, tá? Muitas vezes vai demorar e aí se você tiver pressa de desembolho, a tendência é que acabe doendo. Por quê? Porque quando você pega um cachorro com pressa, né, e você quer desembolar rápido, o que você vai fazer? Você tem lá um tufo de pelo assim, colado na pele do cachorro. Aqui o pelo tá todo engruvinhado. Aí o que você quer fazer na pressa? Você quer pegar esse nó, enfiar a rasqueadeira lá no meio do nó e sair puxando assim. E aí vai doer, porque você tá arrancando o pelo. Então na pressa a gente acaba colocando força na rasqueadeira e isso não é legal, tá? Pra você conseguir desembolar com calma, ó que legal, ele deu uma bela mijada, fez um xixizão na minha mala e tá tudo certo, faz parte. Mas é bom pra ele, deu uma relaxada, né, vai respirar um pouquinho, daqui a pouco a gente volta. Então como que a gente faz o desembolo do jeito certo? Você tem um nó aqui, você tem que ir pegando esse nó e ir fazendo essa repetição de movimento várias vezes. Aqui óbvio, vai sair um monte de pelo, porque o pelo tá solto, mas ó, é essa repetição que vai fazer você conseguir abrir o nó, tá? E eu vou mudando a posição, vou meio que fazendo um x, assim, ou pelo menos um pouquinho pro lado, um pouquinho pra baixo, tá? Aí dessa forma você vai conseguindo desembolar. Ah, Renato, mas assim demora muito e meu cliente não quer pagar o desembolo. Problema cultural, né, você não alimentou a cultura certa com os seus clientes no seu bentose. Então, você vai ter que ir mudando isso com o tempo, orientando o cliente, falando que desembolo é um processo que se você fizer com pressa é dolorido, que vai demorar. Também, ensinar o cliente a pensar um pouquinho o seguinte, se eu fizer o desembolo da forma correta, demora. Se eu fizer só banho no seu cachorro, sem nó, é uma hora. Se eu fizer o banho com o desembolo, com tanto de nó que ele tá, um exemplo, vai, eu vou gastar uma hora a mais. Em uma hora a mais que eu tô com o seu cachorro, eu poderia estar atendendo outro cachorro, então, por uma questão de agenda. Não deixa parecer que você tá querendo tratar o cachorro do cliente como número. Mas mostra pra ele uma questão lógica de que você tem uma agenda e você deixando de atender outro cachorro pra ficar desembolando dele, você tá tendo, entre aspas, um prejuízo de tempo. Você vai ficar desembolando de graça? Não. Você oferece mão de obra, você oferece serviço. E tempo custa muito caro na prestação de serviço. Vamos lá. Gente, a gente já vai voltar com ele, tá? Não sai não. Fica por aí que a gente já vai voltar pra dar acabamento na tosa bebê do York. Aguenta aí. Só tô deixando ele descansar um pouquinho. Mais uma da primeira pergunta. Uma pessoa da primeira pergunta. A Bruna se adabra. Renato, já fiz o curso de uma tosa, mas preciso de mais prática da tosa. Como posso conseguir essa experiência sendo que só consigo trabalhar como banhista? a Bruna perguntou. Renato, já fiz o curso de banho tosa, mas não me sinto tão segura pra fazer tosa na máquina. Como faço pra pegar mais segurança, mais agilidade e tal? Porque ela é banhista, mas ela quer começar a tosar, mas não tem segurança. Bruna, tem alguns caminhos. Eu fui muito louco quando eu comecei na área, 15 anos atrás quase. Eu fiz um, entre aspas, curso de banho tosa. eu trabalhei durante um ano de graça num banho tosa para aprender a fazer banho tosa. Só que eu aprendi um monte de coisa errada. Sabão de coco, deixar cachorro secando no sol, deixar cachorro secando em caixa de transporte, a banheira, a mangueira da banheira dava choque, você tinha que pegar ali no lugar exato que estava a fita isolante, a máquina de tosa queimava a mão. Então assim, fiz um monte de coisa errada. Quando eu saí desse curso, eu não estava pronto pra trabalhar no banho tosa, mas eu cheguei lá numa entrevista, perguntaram se eu fazia a tosa na máquina, eu falei que fazia, se eu fazia hidratação, eu falei que sabia, se eu fazia a tosa na tesoura, eu falei que fazia sim, que eu sabia fazer tudo. E aí foi muito frustrante pra mim e pro pessoal do banho tosa, porque eu achei que realmente eu sabia. Mas aí quando eu comecei a pegar os primeiros cães sozinho do banho tosa, que eu não tinha alguém pra me instruir, pra me auxiliar, eu me vi ali mais perdido que, vou usar uma frase que eu uso, mais perdido que filho de puta no dia dos pais. Eu fiquei perdidaço ali, eu falei, caraca velho, cachorro tá cheio de pelo pra tosar, eu não sei o que fazer. Não sabia o que fazer com o pelo do cachorro, de verdade, eu fiquei perdidaço. Aí como que eu comecei a ganhar segurança? Primeiro, metendo mão na massa, sem você fazer, você não vai pegar experiência. E segundo, eu comecei a pegar algumas pessoas que me conheciam, às vezes pessoas da família, amigos, ou então clientes do banho tosa que não eram tão exigentes e queriam tipo tosar na máquina, e eu falava, você pode deixar um pouquinho mais de tempo pra eu treinar na tesoura? E ao invés de eu passar uma lâmina 4, lâmina 7 no cachorro, eu tesourava ele inteiro pra treinar e depois eu fazia a tosa na máquina que é o que o cliente queria. Outra coisa que você pode fazer, tosar cachorro de graça, ir em canil, às vezes de pudo, de shits, de lá, de spit, se você treinar lá de graça, pegar muita dica com o criador, eu já fiz muito isso, ou fazer cachorro de ONG também, tem muita ONG precisando de ajuda e você pode ir lá ajudar. Certo? Então é isso, não queira cobrar caro, tipo, ah, eu quero começar tosando, eu tive uma aluna uma vez, uma idiota, ela fazendo um curso de banho tosa e falou assim pra mim, ah, pra eu entrar no banho tosa, eu tenho hoje um salário de mais de 4.500 reais, eu só vou começar a trabalhar com banho tosa quando eu puder ganhar isso. Eu falei, então sinto muito, você não vai começar nunca. não, mas eu vou ter o meu banho tosa, eu falei, aí que piorou, você não vai começar ganhando 4.500 reais. Então assim, ganhe pouco no começo pra você não ser tão cobrado e você conseguir treinar e evoluir, tá? Tem uma pergunta, não é uma pergunta, não é uma pergunta, da Denise Mello, eu quero ganhar dinheiro fazendo com a volta, tenho 5 horas, excesso nele, só graças, só graças, não é só graças e seus instrumentos, não fiz o curso ainda, mas quero entrar na comunidade. é a Denise, legal, não vou lembrar o comentário dela todo, mas ela falou que já tosa, tem seguido aí várias dicas que ela tem aprendido e quer entrar na Grummer Prova pra fazer parte. Será muito bem-vinda e entre sim, tá? Você vai poder evoluir bastante. gente, dá pra mostrar ele aqui? Só pra vocês verem, ele tá solto, ele sabe onde a mãe dele tá, ela tá lá embaixo, no outro cômodo, ele tá aqui no chão, deitado do meu lado. Isso é bom, você pode parar um pouquinho o que você tá fazendo, às vezes, vai lá fazer um carinho, só pra você ser uma pessoa mais agradável pro cachorro, né? Não precisa ser um tosador chato só que põe o cachorro na mesa, contém, faz carinho e tal. Isso aqui é bom, gente, ó, tá? É um momento legal, né? O cachorro não vê você e fica com pânico e aí você pode, durante esse processo aqui do cachorro no chão, fazer o quê? Ah, o cachorro gosta de carinho na orelha. Enquanto você tá dando carinho na orelha, você faz um contra-condicionamento de mexer onde ele não gosta, na pata, tá? É contra-condicionamento isso aqui. Você pode fazer com petisco e aí mexer numa região que ele não curte. Aí ele vai entender, nossa, que legal, tô deixando mexer na pata e tá acontecendo algo positivo, né? Isso no subconsciente do cachorro, depois ele vai entendendo que tá tudo bem. Quer deitar agora? Ó, isso é ótimo, tá? Ó, tá relax ali, deixando mexer na pata. Certo? E vai ganhando confiança. Tá de olho fechado, querendo já dormir. Só vou ter que te acabar, cara, pra você ir embora. Vamos lá, tem mais perguntas aí? Eu já vou... Só responder mais essa pergunta, a gente já volta com a tosa, tá, gente? Pra dar acabamento. Mais alguma aí? É, tem muita pergunta. Vamos voltar, Carinha? Vamos? Vem? Sobe a câmera aí. Vamos voltar com ele pra mesa? Não. Orelha... 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 Eu não fiz nenhum tipo de marcação, tá? Pra separar a orelha da cabeça. Eu usei a mesma altura na cabeça e na orelha, pra não deixar a orelha tão curtinha. E eu só dei um acabamento mesmo. Se você quiser deixar a orelha mais baixinha, mais raspada, primeira coisa, assista as aulas de cabeça que tem lá na plataforma, que tem muita aula mostrando bem detalhado, tá? Com o ângulo mesmo bem fechado, mostrando passo a passo. E, além disso, o que você pode fazer é passar a máquina, ó, daqui, não tanto da base da orelha, passa meio que aqui, quase que um dedinho do início da orelha, ó. Orelha do cachorro começa aqui, ao invés de você passar daqui pra baixo, que aí vai ficar quase moicano, você passa um dedinho pra baixo, ó, daqui pra baixo, tá? Aí a orelha vai ficar mais curtinha, depois você vem com a semidentada, tirando o degrau que dá entre cabeça e orelha, certo? Vamos lá, garoto? Vamos acabar a exatosa? Porque senão a exatosa não acaba nunca. Ó, eu não vou colocar ele na guia direto e já voltar a tosar, tá? Vou colocar ele na guia e na boa, devagarinho, pra... E deixando ele mais calmo. Ó, como ele curtiu o carinho na cabeça, o que eu posso fazer? Ó, conforme ele levanta, eu agrado um pouquinho. Fica. E aí você vai indo. Aqui, gente, assim, não vai ter 100% de preocupação com estética, tá? Eu sei que quando eu tô fazendo isso, eu tô enrolando um pouco pelo, tô amassando, mas beleza. É um trabalho pensando em sensibilização, não só cuidado com a estética, mas com comportamento também. Então, de boa, tá? Não é o resultado excepcional que a gente vai dar, mas, pelo menos, o cachorro vai sair daqui bem, assim, psicologicamente. Se não der certo, até aqui, aí eu vou pedir pra Lini subir aqui pra ela distrair ele um pouco, mexer um pouquinho na carinha dele e tal, fazer um carinho, pra eu ir mexendo nas patas. Tá? É uma alternativa legal também. O cachorro que tá muito tenso ali com o que tá acontecendo nas patas, você pode ter alguém distraindo ele, fazendo alguma coisa que ele goste. Ó, jarrete foi uma região que eu não fiz ainda, eu penteio pra baixo e vou arredondar aqui, ó. Ó, tiro bem pra baixo e ótimo, aí penteio um pouquinho mais. Não vou deixar tão bicudo aqui, tá, gente? Vou deixar mais suave mesmo. Até porque é um cachorrinho macho, pra não ficar molhando muitas patas quando fizer xixi, quando passear na rua. Então, deixa aqui mais natural. E ó, como eu fiz um trabalho legal de tesoura, já eu não tenho que ficar repetindo tanto que eu já fiz. Ó, aqui mesmo já tá bem legalzinho. Agora é mais, dá um ângulo legal aqui atrás. Vocês viram que legal o comportamento dele, ó? Tá mais calminho, tá mais de boa, deixando mexer aqui atrás. É ótimo, dá um tempinho pro cachorro. Às vezes pode ser porque ele tava apertado pra fazer xixi também, já fez um xixizinho. Tá mais tranquilo. É, Odinho. Cai aí, Odinho. Ó, vamos lá. Pata da frente. Eu fiz toda a parte da frente da pata já, dei uma boa adiantada, mas agora eu vou mexer na parte de trás, ó. Oi, garotão. Pra mexer na parte de trás, eu vou basicamente pegar a proporção entre as patas. Então, tem que deixar com a mesma espessura aqui, tá? A mesma espessura da frente tem que ser a mesma espessura da pata de trás, ó. Então, levanto e vou tirar aqui, ó. Como ele tá ficando mais agitado, eu mexendo na lateral dele ali, eu estando ali, eu dei uma levantadinha aqui na traseira pra eu conseguir passar meu braço por baixo. É uma coisa que pode funcionar. Não é um manejo que eu gosto muito por uma questão visual, assim. Parece que você tá levantando o cachorro e obrigando ele a plantar bananeira na mesa. Mas, às vezes, é necessário pra fazer um trabalho rápido, tá? E aí, você já consegue deixar a sapatinha mais finalizada. E... Acho que estamos quase lá. Gente, aqui tem bastante acabamento pra dar ainda, mas eu vou... preferir deixar isso pro pós-live que a gente vai fazendo mais tranquilo. Eu vou tentar também fazer um pouquinho com a dona dele aqui perto, com a mãe dele, depois da... da live. É... E aí pode dar mais certo também. Às vezes, ele vem da dona dele por perto. Pra banhar, pra escovar, pra tudo, ela sempre ficou pertinho, deu certo. Talvez dê certo também. Mas, ó... Esse é o resultado, tá? Tem coisas pra fazer. Não... Não seja juiz de tosa, né? Tem gente que adora pegar print de live, pegar... Ou até pegar live mesmo, tá? E ir assistindo, vendo o trabalho que o cachorro deu e sair printando e falando Ai, que tosa horrível que o Leiva fez. Né? Vou falar uma coisa aqui, não é arrogância. Não preciso provar pra ninguém que eu sei tosar. Eu tô aqui pra ensinar vocês. Eu já ganhei um monte de título em competição, tenho certificação internacional. Não preciso que o cachorro esteja impecável no final da live. Eu tô pensando no bem-estar deles e no aprendizado de vocês. Passei a mensagem? Ensinei vocês? Fiz isso? Legal. Boas. E... Tá ótimo, né? Ó... Só pra vocês verem o resultado. Ó, patinha cheinha. Aqui o cara. Tá, patinha da frente cheinha, patinha de trás bem marcada, com essa bundinha. E... A parte de tosa foi... No rabinho dele não vou mexer. Carinha, vou dar bastante acabamento ainda. Depois da live, até pra não ficar uma coisa muito extensa, né? Já deu o quê? Uma hora e quarenta? Uma hora e quarenta de live? É... Meu reloginho funciona. É treino de competição isso, gente. Eu sem relógio, sem nada, parece que é meio automático, assim. Tá, aqui, gente, o que eu faria ainda é puxar pra frente, tirar esse bico aqui da frente, tá? Mas vou fazer isso depois com a dona dele por perto, ele mais calminho e boas. Ou talvez só vou realmente tirar excesso das outras duas patas aqui. E... E ótimo. Certo? E eu vou... Ah, galera, depois vai lá no Instagram que eu vou postar o resultado, tá? Da tosa depois. Mas lembrando, não tô preocupado com tosa perfeita aqui nesse caso. Um bebê de oito meses, filhotão ainda, primeira tosa, é... Enfim, acabamento aqui é a última coisa que eu quero. Eu quero ele bem, quero fazer tranquilo. Pra próxima vez que eu for fazer ele, ele tá mais... mais de boa, tá? Passou por trauma de bain e tosa, né? Você que tá chegando agora, de repente, ele passou por trauma de bain e tosa já, saiu de um bain e tosa, chegou em casa bem agressivinho pra mexer nas patas. Então, não é um cachorro que a gente tem que ficar exigindo comportamento de competição com ele. Tá? A gente tem que ter compreensão e ir seguindo. Certo? Ah... A Maura perguntou se pode parcelar no boleto a comunidade Grumer Pro. Infelizmente, não. Tá? A Grumer Pro, você consegue pagar boleto à vista. Você entra na plataforma e gera boleto. E paga, tá? R$597,00 no boleto à vista ou débito. Débito não. Acho que cartão de crédito à vista é também, né? Ou 10 vezes de R$58,16. Tá? Tá aí o link da Grumer Pro pra quem quiser acessar. E... Legal, gente. Tamo aí pro que der e vier. Semana que vem a live vai ser de cachorro embolado, né? A live da semana que vem ela não vai ser uma transmissão ao vivo. A gente não vai estar fazendo aula ao vivo, mas vai ser uma estreia ao vivo do vídeo que a gente vai postar. Então, acho legal vocês assistirem ao vivo porque eu vou estar respondendo as dúvidas no chat, tá? Qual que é o tema da live da semana que vem? Cães embolados. Tosa geral em cães embolados. Então, vai ser uma live que a gente vai mostrar desde o pré-banho, fazendo a tosa antes do banho nesse cachorro. banho, secagem, escovação até o acabamento da tosa depois, tá? Por que a gente vai colocar esse tipo de conteúdo aqui no YouTube e também até na plataforma? Porque é um conteúdo que muita gente iniciante precisa, né? Eu tenho muita gente que me segue aqui no canal do YouTube que às vezes fez um curso de banho em tosa de má qualidade ou está trabalhando na área há muito tempo e nunca fez um curso também e a pessoa precisa aprender esse conteúdo diferenciado também, né? Como raspar um cachorro? É uma coisa que faz parte do banho em tosa. Quem aí raspa cachorro no dia a dia de banho em tosa? A gente faz. Você pode ser a estrela do banho em tosa, o tosador do século. Cara, vai chegar a tosa geral pra você, né? Então, é uma coisa que a gente sabe que é muito rotineira também. Por isso, a gente vai fazer uma live sim de tosa geral em cães embolados porque faz parte, tá? Deixa eu virar o ladinho dele aqui que está com a patinha bonita. Só a última dúvida, gente. A última pergunta é pra vocês se a Grumer Pro tem certificado. Tem certificado sim após a conclusão das aulas do módulo, tá? Então, você conclui as aulas, assiste as aulas, depois tem certificado. E a última vez falar aqui porque tem gente ainda que não entendeu o que é a Grumer Pro. é uma comunidade de groomers. Ah, só vou ficar com ele aqui pra o pessoal dar print no final. É uma comunidade que a gente tem de groomers, de profissionais de todo o Brasil e de outros países também. Um grupo fechado no Facebook pra esses profissionais e empreendedores também de banho e tosa onde a gente troca muita informação dentro desse grupo, as pessoas postam trabalho pra ter feedback, postam dúvidas sobre gestão do banho e tosa, dica de agenda, relacionamento com cliente. A gente tem também um grupo no Telegram onde a gente divulga novidades da Grumer Pro e algumas do mercado também. As pessoas têm acesso irrestrito a todas as lives que a gente já fez aqui no YouTube. Então, todas as aulas do YouTube estão na plataforma Grumer Pro. Tá? A maioria sai do ar. Hoje, de 41 lives, tem em torno de 10, 12 no máximo aqui no YouTube. As pessoas têm acesso além dessa plataforma ter as aulas que a gente já gravou aqui no YouTube, 41 aulas com a de hoje, as pessoas têm também acesso a aulas que a gente gravou no formato de curso online mesmo, com duas câmeras, uma pegando aberto assim, outra pegando detalhe, aulas de banho em diferentes pelagens, remoção de subpelo, banho em canje, pelagem curta, pelagem curta, pelagem lisa, pelagem cheia, banho em spitz, desem bolo, banho em gatos, tosa na máquina, tosa higiênica, tosa com lamina alta, baixa, acabamento em tesoura e tosa na tesoura mesmo propriamente dita, tá? Então, tem muito, muito, muito conteúdo lá e tudo isso tá por 12 vezes de R$58,16, tá? Tudo, tudo isso com certificado, com acompanhamento e além disso, tem a garantia de 7 dias. Então, comprou o seu acesso ao Grumer Pro, você tem 7 dias pra solicitar de repente o seu cancelamento se você não gostar do que tá lá, certo? E é isso, tem um ebook também de quase 300 páginas, tem muita coisa, gente, certo? É isso aí, nos vemos semana que vem, dê um print aí da nossa aula de hoje, posta lá, me marca e tamo junto, gente. Galera da Grumer Pro, quinta-feira temos mentoria lá no nosso grupo do Telegram, a gente vai falar da parte de agendamento de clientes, falar sobre média de horário e tal pra gente fazer, como melhorar a gestão de agenda e também sobre sociedade de bentosa, se dá certo, se não dá, como ter um sócio, de repente ter um investidor e tal, a gente vai falar sobre esse assunto que foi sugestão dos membros, beleza? Vejo vocês lá quinta-feira.